Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, estudante, se preparando para o passo 2, está aqui agora, preparei para vocês uma aula sobre a obra da desobediência civil de Henri Thoreau. Vamos lá? Fotinha desse cara, já tinha fotografias, quando ele já estava mais idoso, o Thoreau. Então, observa algumas das ideias para começar. Essa frase tem dentro desse livro até, gente. O melhor governo é o que menos governa. Caraca! O melhor governo é o que menos governa? Vamos ver. Mas já fica com isso na cabeça. Quando os governos, pode ser em determinados países, ou em todos os países, ou aqui no Brasil, quando o governo, ele quer, sabe, se meter demais em todos os assuntos, tem coisa aí. É muito possível de dar merda, de dar problemas. E a gente está vivendo alguns desses problemas. que há mais de 100 anos, esse filósofo, o Henri Thoreau, já escrevia sobre isso. E, mais ainda, trazendo para hoje em dia, né, tem muitas pessoas que falam de que, ah, a democracia é a maioria, é quando o povo decide, é quando o povo vota. Será que é só isso? Pois é. E já trazendo essa ideia, pessoal, para Thoreau, e eu concordo muito com ele. É muito mais importante a consciência. E não só o que a maioria decide. Porque a maioria pode estar errada. A maioria das pessoas pode acabar cometendo, olha só, injustiças. Imagina uma situação que ele até escreve. Imagina uma geração, né, hoje. Vamos imaginar, no ano de 2020, aí no ano que vem, 2021, o governo brasileiro vai fazer uma consulta pública. E aí marca um dia da votação, e todos os eleitores, né, todo mundo que tiver o título de eleitor, vai nesse dia da votação para se posicionar nessa consulta pública. Imagina, nessa consulta, seria a seguinte pergunta. Você prefere que o Brasil viva uma ditadura, sim ou não? Caraca! Você prefere que o Brasil viva, né, tenha uma ditadura, sim ou não? Essa vai ser a consulta, essa vai ser a votação. Aí a população vai votar sim ou não. E aí, né, nessa suposição, uma hipótese, mais de 50% da população brasileira vota sim. O Brasil deveria viver uma ditadura. Poxa, mas e as próximas gerações? E os jovens, adolescentes, que ainda não têm o título de eleitor? Percebam. Uma geração, né, quem tem 16, 17, 18 anos para cima, se já tiver o título, pode ser que muitas pessoas não queiram também votar, mas uma parcela da população, que mesmo que seja a maioria, vai ser injusta com uma outra parcela. O que que é mais importante, né, imagina numa situação dessa? É a consciência que, infelizmente, os próprios governantes não incentivam a gente a ter. e aí eu até me incluo, infelizmente, muitos professores e professoras não incentivam os seus alunos a ter consciência. Pois é, é muito mais fácil, eu como professor até, é até fácil dar aula para robozinho, tá, mas eu não gosto. Hoje em dia, a gente precisa lembrar da importância da consciência, compreender o papel da consciência, e aí a filosofia, a sociologia, a história, tá, vamos, nenhuma ciência, nenhuma matéria deve ser menosprezada, todas as ciências, todas as matérias têm sua importância. E aí, observa, essa charge, quando, né, a gente nega a existência de um problema, esse problema vai deixar de existir, esse problema vai diminuir a força dele, será que é tão simples assim? Tá, algumas, né, autoridades governamentais falam isso, e, ah, homofobia não existe, latifúndio não existe, nossa, no Brasil, com tanta desigualdade da posse de terra, no Brasil, que tantos homossexuais acabam sofrendo preconceito, nossa, e aí, eu não posso deixar de falar sobre isso, eu comentei semana passada, coisa rápida, mas eu acho que nem foi com vocês, mas, a gente precisa, sabe, comentar sobre isso, o vice-presidente do Brasil, pois é, ele chegou a dizer que não existe racismo no Brasil, tá, vocês lembram aquele caso do Carrefour, teve um cara que foi assassinado, levou tanta porrada, né, dos seguranças, e aí, quando alguns jornalistas, né, perguntaram, pro Mourão, o vice-presidente, ele lamentou, realmente, poxa, os seguranças estavam totalmente, né, despreparados, desceram a porrada até a morte do cara, mas ele falou que não, isso não tem nada a ver com questões raciais, eu digo pra vocês com toda tranquilidade, no Brasil, não tem racismo, é uma coisa que tá vindo lá dos Estados Unidos, eu já morei lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos dizem que tem racismo, gente, é claro que o que existe em outros países não é a mesma coisa do que existe no Brasil, mas a gente, sabe, tá nessa discussão, né, o que que é mais, mais maduro a gente reconhecer o que que a gente vive ou ignorar o que a gente tá vivendo, tem pessoas que durante a pandemia, ah, eu nem quero mais abrir o jornal, eu nem quero ver mais notícia, é ignorar a realidade, e essas mesmas pessoas que, ah, os jornais aí estão exagerando, estão fazendo histeria, pela minha leitura, histeria também é nem saber o que está acontecendo no país, tá, pois é, existem essas novas formas de histeria, mas, tô só comentando um pouquinho sobre isso, vamos lá no Turó, nesse livro, e também em outros que ele escreveu, ele é claramente um pacifista, ele é contra a guerra dos Estados Unidos contra o México, segunda coisa, abolicionista, né, contra a escravidão, ele apoiava a abolição da escravidão, e durante quatro ou cinco anos, ele escreveu, não pagou nenhum imposto para o governo, ele foi preso, ficou meses preso, mas adivinha, e ele deixou escrito, dentro da prisão, ele ficou com a consciência limpíssima, ele fala que dentro da prisão, ele se sentiu livre, porque ele não estava preso a essas amarras que o governo faz com os impostos, se o governo é injusto, eu não pago imposto, olha a posição que ele fez, que ele teve, se o governo é injusto, eu não vou colaborar com os meus impostos, com essas injustiças, então, mesmo que eu seja preso, a minha consciência está limpa, a minha liberdade, eu estou vivendo a minha liberdade, porque eu não paguei impostos, e eu prefiro continuar assim, até que soltaram ele porque viram que ele não iria pagar mesmo, basicamente, olha esse quarto ponto aqui, pessoal, dá uma lida aí, nesse livro, né, desobediência civil, ele acaba falando de uma espécie de revolução, mas é uma revolução que começa em cada pessoa, na consciência de cada um de nós, reconhecendo o que que tem de errado na nossa história, no nosso governo, a gente precisa saber, depois, denunciar, e então se colocar claramente contra, lá, na vida pessoal dele, ele se posicionou contra os impostos, ele não pagou durante anos nenhum imposto, pode ser que vocês já viram em alguns filmes, né, esses filmes lá dos Estados Unidos, parece que até hoje mesmo lá, quem não paga imposto é preso na hora, lá funciona mesmo, aqui no Brasil, aqui é outra história, eu vou falar disso aqui depois, deixa eu voltar aqui no texto, no texto que eu postei aqui, olha só, o Henry Thoreau, ele faleceu um pouquinho antes, não, é, um pouquinho antes de terminar a guerra da secessão dos Estados Unidos, essa guerra da secessão foi, né, os estados do norte contra os estados do sul, basicamente, né, com o fim dessa guerra da secessão, acabou a escravidão, né, dos africanos em todo o país, tudo bem, é porque os estados do sul não queriam acabar com a escravidão, e aí tentaram uma independência, tentando formar um novo país, porém, os estados do norte, lá nos Estados Unidos, não deixaram, e desceram a porrada pra sossegar o facho, teve essa guerra, e aí, todo o país, Estados Unidos, acabou com a escravidão, e pode ser, e vocês já podem até relacionar, os piores casos de racismo, lá dos Estados Unidos, e onde tem muita violência contra os negros, nos Estados Unidos, a maioria é nos estados do sul dos Estados Unidos, alguém já ficou sabendo sobre essas ideias? Pois vai, esse segundo parágrafo aqui, que eu já falei, ele vai fazer uma certa crítica ao contratualismo, aqueles filósofos que a gente falou, o Rousseau, Montesquieu, o Hobbes, porque muitas vezes a vontade da maioria, que eu falei, eu dei aquele exemplo, no caso do Brasil, virar uma ditadura, vai que a população decide e vota que sim, só a vontade da maioria, ainda não dá certo, porque pode aparecer o abuso, as injustiças, ou a perversão da população. Ele vai escrever, qual é a função do governo? Qual é a função? Basicamente, para, Turó, o governo, ele deve preservar a paz, não se envolver em guerras, o governo deve proteger direitos e a assistência social para quem precisar. Acabou. E aí, ele entra naquela ideia, o melhor governo é o que menos governa. Caraca, por quê? Olha só, porque cada homem, isso é quanto a um ideal. Quando, imagina, quando cada pessoa tiver um bom uso da consciência, consciência do próprio caminho a ser seguido, do que eu devo fazer da minha vida, numa liberdade individual, se as pessoas vivem bem a sua liberdade, o Estado, o governo, governa menos. O governo não precisa se meter, não precisa ficar dando pitaco, o governo não precisa constantemente atuar quando as pessoas não precisam agir por obrigações. Quando as pessoas, e aí relaciona com o Kant, quando as pessoas são maiores, o governo não precisa atuar, não precisa estar fazendo tanta coisa. ah, mas e o governo fazer muita coisa, pode até atrapalhar essa busca da maioridade, do uso da consciência da população, tá? Governo, lei para entrar no elevador e observar se o elevador está, ah, gente, o que que substitui essa lei? A consciência, tudo bem? e aí vamos lá, para Turow, existem cidadãos que não são cidadãos, tem pessoas lá nos Estados Unidos, na época que ele escreveu, que são máquinas, essas máquinas, essas pessoas servem, somente são usadas pelo Estado, em cima dessa frase, tá tranquilo? A parte dos impostos que ele se negou a pagar durante anos, é porque o dinheiro dos impostos estava indo para a guerra, e muitas pessoas até estavam se voluntariando para ajudar na guerra contra o México, tudo bem? Continuando, olha só, olha só, Turow, ele também escreveu nesse livro, que numa sociedade, a tendência é a maioria ter uma posição privilegiada, uma maioria tende, uma tendência a mandar, ou comandar, né, por ser mais forte, por ser essa maioria, e o Estado, o Estado justamente aí precisa garantir a proteção dela, de alguma minoria, tudo bem? A minoria não é necessariamente mais sábia, ou melhor, tá, mas a minoria precisa de proteção, tá, que é o caso, por exemplo, os grupos, né, que tem vários, LGBTQI+, os grupos de movimentos, gays, lésbicas, travestis, transexuais, tem, precisam, e quando eles precisam dessa proteção, não é porque eles são melhores, não é porque eles são mais inteligentes, e por aí vai, os demais da população não precisam ficar com inveja, há mais de cem anos atrás, o Turo escreveu sobre isso, tudo bem? Quem mais? Turo, parece que ele já teve uma certa intuição, tem muita gente que critica, é legal, é importante, critica, criticar o que você está vendo, está percebendo de errado, mas são poucas as pessoas que realmente se movem, fazem, e aí volta no negócio dos impostos, não se pode dar apoio ao que é errado, por exemplo, né, que ele fez na guerra, muitas pessoas não lutaram, mas continuaram a pagar impostos, tá, e uma frasezinha que eu adaptei que está lá no livro, é menor o mal de não cumprir uma lei injusta e sofrer as suas consequências, do que cumprir essa lei injusta, sabendo que essa lei causa um problema muito maior, tudo bem, gente? O Kant, ele falava da importância do dever, e que os deveres até podem ser revisitados, reconstruídos, e transformados, mas para Kant, a gente precisa compreender os deveres e seguir. para Turow aqui agora, é necessário a gente ver esses deveres, essas leis, regras, e se a gente viu que tem algo de errado, a gente já deve desobedecer. Kant, não. O Kant, ele jamais elogiou a desobediência. Turow, ele fala, e até o nome do livro, desobediência, desobediência civil. O que mais? O que mais? Ao longo do livro, ele até fala que o Estado, ele é importante, ele tem as suas falhas, a Constituição dos Estados Unidos é boa, é positiva, a lei, os tribunais lá nos Estados Unidos fazem um trabalho interessante, porém, a autoridade, não é sempre que a autoridade precisa ser obedecida. Nessa época que o Turow viveu, a autoridade do governo é uma autoridade impura. E para ser uma autoridade justa, mas pura, essa autoridade precisa constantemente de uma aprovação, o consentimento dos governados, da população. Tá? Tem uma hora no livro que ele fala que ele prefere uma assembleia de agricultores, a população simples da roça numa assembleia decidindo sobre as leis do que a assembleia lá no governo, todo mundo engravatado, bonitinho, discutindo sobre as leis. Pois é. Olha só, para ele, há uma palavrinha que ele explica, democracia, democracia significa progresso, em que tem o uso da consciência, o respeito pela consciência de cada um. E, quem mais? Ele se posiciona totalmente contra a escravidão. Ah, ele fala aqui do treinamento. O treinamento dos soldados lá nos Estados Unidos era basicamente o treinamento para aprender a entrar no meio do mato e conseguir resgatar os escravos fugitivos. Poxa, que treinamento é esse de soldado? Ele vai criticar também o nacionalismo ou patriotismo que muito norte-americano tem até hoje, e ele vai falar antes de é essencial que cada pessoa seja pessoa. Todos os cidadãos norte-americanos não precisam ficar, ah, eu sou norte-americano, eu sou estadunidense, isso é idiotice. Turó, ele fala que é essencial cada pessoa ser pessoa, tá, é inadmissível também, por causa até, né, relacionando com a escravidão, acabar considerando os escravos como menos pessoas. a dignidade humana deve estar acima da constituição, ele fala aqui. O que mais? Ele vai criticar todo esse estilo de vida norte-americano, consumista, domesticado, ele fala, né, que muitos cidadãos que ele conhecia acabavam domesticados dentro das suas casas, dentro do seu conforto, e tô nem aí pros outros, isso é uma valorização até de instintos selvagens, egoístas, e mais pro final do livro, ele fala da importância das escolas, as escolas, né, que, poxa, deixar os estudantes estudar o que eles consideram como útil. Vocês, né, deveriam estudar mais as leis sobre a felicidade, sobre a natureza, e por aí vai, ele faz esse elogio e essa proposta educacional. Quem mais? Gente, ele não é anarquista, só pra terminar, a última ideia, ele não é a favor de que, ah, anarquia, vão acabar com o Estado, não. Ele fala que o Estado é necessário, mas o Estado com as leis não é mais importante do que a consciência. E ele também critica no finalzinho do livro de que o Estado, muitas vezes, ele só oferece pra população como que esmola, ele usa o sentido de cascas, né, bem superficiais, como se fosse num trompo de uma árvore, né, essa coisa superficial pros indivíduos, principalmente os mais pobres. É por aí, gente. Então, pessoal, essa foi a aula sobre a desobediência civil do Enri Turó, que tem vários aspectos, né, que a gente pode trazer pra nossa reflexão cotidiana do que a gente tem vivido agora, no século XXI, aqui no Brasil, pelo mundo, qualquer dúvida, escreve pra gente no grupo do WhatsApp e também pode deixar um comentário aí embaixo. Falou, um abraço, bons estudos. tchau. Tchau, tchau. Tchau,